DJ Hunter significa diferenciar Andou sempre sozinha, cara de santa e ninguém botava fé Apareceu gostosa, maravilhosa e agora todo mundo quer Muito braba dançando e pessoalmente é mais gata que no Instagram Inimiga não entende porque pra gente ela é number one Mas se essa mina for carioca, para a torcida do Flamengo e Fluminense De onde ela vem não importa, só que dançando é tipo as do Face Dance Pega a visão que é só por hoje, chama atenção quando ela passa Mas não tem jeito, já tá fazendo todo mundo olhar Quando ela dança, enquanto o bumbum balança Fica olhando igual criança, desce e sobe e nunca cansa Dança, enquanto o bumbum balança Fica olhando igual criança, desce e sobe e nunca cansa Eu sei que você gosta de dançar reggaeton Joga pros menino, moça no teu dom, é bom, é bom, é bom Faz tutorial de maquiagem, desenrolada ela ganha a vida Respeitada na comunidade, punha de fibra ela coloca na mão das amigas Abre um salão, tá mostrando não, ela que banca a própria gasolina Só de decotão, nossa que avião, por onde passa o recalque Eu sei o que tem por baixo desse moletom, uma fé indomável da cor do verão, é bom, é bom Vem aqui com seu pretinho, mozão Eu sei que tu fez a tatuagem do leão Te vi dançar no funk, já nasceu com o dom Em foto de biquíni, fiquei gamadão, fiquei gamadão Tá causando um zum 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 na praia da biquinha Postou tiktok, tá com a barriga sequinha Até os pião casado, quebra o pescoço e folhar Toma cuidado pra cunhada não pegar, hein iPhone dos novo desbloqueia na retina Eu trouxe o do bordo, quer pra te deixar no clima A fumaça sobe, você desce, vem pro cima Eu sei que você gosta de dançar reggaetão Joga pros menino mostrando o seu dom É bom, é bom, é bom Eu sei que você gosta de dançar reggaetão Joga pros menino mostrando o seu dom É bom, é bom, é bom Eu sei que DJ Hunter significa diferenciar Diferenciar Um, 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 um Obrigado.